Hoje, hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Ela empila o popozão, do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Eu me recordei da nossa transa Aí moleque, só cor, só cor, pô gostosa Esse eu vou no dia e pinto do JP Pra não decepcionar, falando no seu ouvido Para as besteiras, pra agradar Eu adoro quando você senta Tu gosta, não gosta? Tu fudendo, me desconcentra E hoje, tu pode se preparar Porque eu tô galudão, doidinho pra te penetrar Eu tô foda de mulher, por cima da vara Eu sei bem que você, vou te dar uma sentada Eu tô de frente, tu toma rajada De costa, tu toma rajada Eu tô de quatro, tu toma rajada Eu tô de quatro, tu toma rajada Vai travando carrapeta, vai sentando com o popô Vai travando carrapeta, vai sentando com o popô Cubo se tola rajada, na quadrão Ela arrasta Cubo central Ela arrasta Na quadra Ela arrasta Cubo central Ela arrasta Na quadra Ela arrasta Cubo central Ela arrasta Na quadra Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa Ela empila o popozão, do jeitinho que o band gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Eu me recordei da nossa transa Aí mulher, socorro, socorro pra uma gostosa Esse é o bolo de serpito do JP, bagulho doente Falando no seu ouvido, várias besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu gosta, não gosta? Tu fudendo, me desconcentra E hoje, tu pode se preparar Porque eu tô galudão, doidinho pra te penetrar Tô forte mulher, por cima da vara Eu sei bem que você, vou te dar uma sentada De frente tu toma rajada De costa tu toma rajada Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popo Vai sentando com o popo Vai travando carrabeta Vai sentando com o popo Cubo seta, ela rosta Na quadra, ela rosta Cubo seta, ela rosta Cubo seta, ela rosta Na quadra, ela rosta Cubo seta, ela rosta Na quadra, ela rosta Na quadra, ela rosta E aí E aí Obrigado.